A Aniele Franco, irmã da Marielle Franco, a Aniele que lançou na Flip esse ano um livro Cartas para Marielle e agora está aqui também na Bienal do livro no Rio de Janeiro, no Rio Centro, para apresentar o livro dela, está aqui no Simples, no Sindicato dos Professores. Aniele, fala um pouquinho sobre o livro. O nosso livro foi lançado agora em julho na Flip, como o senhor disse, a gente teve alguns lançamentos já no Rio, inclusive o na Maré, que foi extremamente importante para a gente pelo lugar que é, pelo momento que a gente está vivendo também. Mas o livro possui cartas, na verdade é uma coletânea de cartas da família, onde a gente expressa o sentimento que a gente está tendo, que a gente está passando aí nesses quase um ano e seis meses sem resposta. É uma coletânea que está bem emocional, uma coletânea que quem lê se emociona mesmo porque eu sou suspeita para falar, eu demorei muito para reunir as cartas, demorei muito para digitalizar, foi um processo que foi de quase nove meses para a gente conseguir botar tudo no lugar e está muito bonito, vale muito a pena. A carta que eu mais gosto, me emociona muito, é a do meu pai, ele relatando o dia da morte da Marie, e uma da minha mãe, o primeiro dia das mães sem ela. Então, vocês têm que ler, se vocês lerem, vocês não vão se arrepender.